A CIDADE NO BRASIL 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 regidos pela regulação e emancipação, e os territórios coloniais pela apropriação da violência. Então, os povos indígenas ou originários, desde a invasão colonial, eles habitam este lado de apropriação e violência. Embora tenham vindo a alcançar diversas conquistas democráticas dentro da institucionalidade do Estado-nação, ou seja, não é uma questão totalmente binária, eles passam a ser, de certa forma, reconhecidos deste outro lado. Mas, enfim, alcançando diversas conquistas democráticas dentro dessa institucionalidade e muito além dela, movidos por uma resistência que tanto se dá dentro, quanto contra e quanto por fora, à margem das instituições e das formas tradicionais de se fazer política, pensar e relacionar-se aos mundos humanos e não humanos. Mas, nesses territórios coloniais, nessa parte da União do Estado, como as regiões de conflitos que a gente vê entre indígenas e elites agrárias no Brasil, que temos acompanhado, envolvendo os povos Guarani-Caiowá, os povos Canela, Pataxói, dentre tantos outros, a lei da violência absoluta não compromete a nossa ordem, não compromete o outro lado, porque esse espaço, esse território colonial, ele está longe, está lá, longe dos nossos olhos e percepções. Hoje, o movimento indígena brasileiro, que se organiza de forma mais concreta, que começa a se organizar de forma mais concreta e unitária, a partir de 1970 e 1980, das décadas de 1970 e 1980, luta para passar para o outro lado da linha, da linha de salvo. Defende direitos que são reconhecidos constitucionalmente, que o próprio Estado deveria efetivar. São reconhecidos formalmente, claro. Deveria efetivar pela base democrática com que pretensamente se relaciona com os coletivos indígenas, reconhecendo-os como sujeitos coletivos dotados de autonomia cultural, linguística e territorial, ao contrário do estatuto tutelar e individualizante e assimilacionista que antes vigorava. Então, por isso que eu trouxe aqui duas definições do que são os povos indígenas, segundo a ordem jurídica brasileira. A primeira delas, no Estatuto do Índio, chamado Estatuto do Índio, que era a Lei 6.001, de 1973, que ainda nesse espírito de integrar, de assimilar, de incorporar, e ainda numa visão evolucionista. Se a gente for pegar esse artigo quarto, ele vai categorizar os índios considerados como isolados, como aqueles que são resíduos do passado, aqueles que estão isolados, que devem ser protegidos, aqueles resíduos que ainda restou mesmo, aqueles que estão em vias de integração e os integrados. E se a gente for ver, a lei fala, quando incorporados à comunhão nacional, irreconhecidos no pleno exercício dos seus direitos civis. Ainda que consegue, ainda fala assim, nossa, ainda para que conservar os costumes e traduções característicos da sua cultura, mas é só aquele que é considerado integrado é que é, de fato, um cidadão. Isso dentro da lei, mas isso era aquilo que a ordem jurídica reconhecia formalmente. E com a Constituição de 88, a gente sabe que essa mudança também não vem, não vem, enfim, de uma maneira automática ou natural, é fruto de muita luta e de muita luta dos povos organizados ou não, e também de povos organizados a outros movimentos pela conquista de direitos e pela redemocratização do país. E aí, na Constituição de 88, a gente tem já esse reconhecimento, esse artigo, artigo 251, que são reconhecidos os índios na sua regulação social, costumes, línguas, creches e traduções. E os direitos originados sobre suas técnicas tradicionalmente ocupadas. Essa mudança, ela traz uma série de outras, ou seja, vai repercutir dentro de todo o ordenamento jurídico. Tanto é que o Estatuto do Índio, ele ainda está em vigor, em parte, mas, obviamente, essa definição, essa ideia de que os índios têm que ser integrados, que traz no artigo 4, ela foi revogada. Formalmente. Por quê? Se nós olharmos para essas duas definições sobre quem são os indígenas perante a sociedade nacional, uma presente no Estatuto do Índio de 1973 e a outra na Constituição de 1988, nós vemos que a primeira concepção, já revogada, é a que prevalece nas relações interéditas dentro da sociedade brasileira. Na prática e no discurso das instituições políticas e judiciais, na ideologia dos partidos políticos, seja de direita, seja de esquerda, no sexo comum das redes, das ruas, do imaginário cultural, nos valores e no mundo compartilhado por não indígenas e, principalmente, no território direto de conflito em que esses grupos lutam por sua sobrevivência, ou seja, aqueles que estão massacrando e diretamente praticando esse tipo de violência contra esses grupos, eles não estão nem um pouco preocupados com esse reconhecimento de um estatuto de autonomia política, social e cultural dos povos indígenas, enquanto sujeitos coletivos. Ou seja, é ainda essa visão, essa concepção muito forte, arraigada na sociedade. Não é à toa que o principal órgão indigenista, que é a FUNAI, a FUNAI, ela é fundada em 1967, ainda antes mesmo do Estatuto do Índio, ou seja, ela é estruturada segundo esse pensamento e essa prática tutelar, mas após todas essas mudanças democratizantes, ela continua ainda enquanto um órgão indigenista principal, mas é reestruturada para ter uma outra, para desempenhar outras funções, funções muito mais ligadas à assistência e ao amparo dos povos indígenas. Mas a FUNAI, ou seja, essa concepção ainda é forte e não é à toa porque o principal órgão indigenista, a FUNAI, nunca foi presidida por um representante indígena. Não é à toa que a violência cotidiana que sofrem não é noticiada ou é facilmente esquecida. Que olhamos com estranhamento indígenas nas cidades e nas universidades, reivindicando seus direitos, usando recursos e linguagens que supostamente não deveriam dominar. Que não nos incomodamos com os altos índices de mortes e de suicídios, que não nos indignamos por não vê-los representados política e socialmente nos espaços de poder, nos espaços sociais, por diante. Que não nos preocupamos tanto em saber do ponto de vista dos próprios indígenas sobre seus problemas, porque não é problema nosso. A lógica da apropriação e da violência continua negando suas existências. Mas o que está do outro lado da linha também não é suficiente. As nossas, ou seja, as nossas concepções de justiça, democracia e cidadania não são suficientes. Reconhecer a diferença dentro das mesmas molduras é reencaixá-las ao estereótipo colonial, travestido de direitos culturais. Então, os indígenas, tanto brasileiros como da América Latina em geral, eles têm indagado para que servem os direitos, para que servem as culturas e os direitos culturais. A luta indígena no contexto brasileiro não é simplesmente por direitos ou por distribuição de recursos, não é para incluir os povos dentro da mesma narrativa de nação. Por reconhecer o lugar do pluralismo, tanto epistemológico como cultural e jurídico, no mesmo espaço residual de sempre. O primeiro vai ser massacrado, quanto conveniente. Não basta reconhecer a cultura indígena como repositório de objetos e de signos perdidos, ou marcados por um exotismo sempre local e particular, mas que nunca incomoda ou desordena a nossa ordem de coisas, o nosso mundo compartilhado. A resistência indígena, tanto lá quanto em outros contextos latino-americanos, é muito mais radical do que isso. Ela tem exigido que se leve a diferença a sério, para que possamos ouvi-la, deixar que ela ocupe o seu próprio espaço conflituoso, sem que tenhamos que incorporá-la, compreendê-la ou traduzi-la por completo. A resistência indígena se baseia muito nesta relação tensa com a tradução. É fundamental o trabalho daqueles representantes que traduzem as suas culturas num discurso articulado que podemos compreender, aprender e dialogar. Mas que a resistência maior, que num estado como Minas Gerais, no Brasil, se supõe inteiramente colonizado, exista uma senhora indígena, machacalí, que não fala o português, mas fala a sua própria língua. Não só uma senhora, toda uma comunidade, dentro daquele estado, se supõe inteiramente colonizado e uniforme. O desafio de sempre é conviver com a diferença, na diferença, com outros pensamentos, outras economias, cosmologias, direitos, em mundos radicalmente diversos. Uma diferença incômoda, equívoca, que provoca desconforto, que desloca e reentenda conceitos, estruturas e narrativas consolidadas. Nas palavras de Eduardo Viveiros de Castro, traduzir é instalar-se no espaço do equívoco e habitá-lo. Não para desfazê-lo, o que suporia que ele nunca existiu, mas muito ao contrário, para potencializá-lo, abrindo e alargando o espaço que se imaginava não existir entre as linguagens conceituais em contato. Espaço que, precisamente, o equívoco ocultava. O equívoco não é o que impede a relação, mas aquilo que afunda e apropelha uma diferença de perspectiva. Acredito, bom, agora eu vou passar uma... Eu trouxe só alguns registros fotográficos que eu fiz para dar uma boa apresentação. Acredito que os processos de descolonização que nos ligam e, ao mesmo tempo, nos distinguem em diferentes contextos, sejam eles mais ligados a uma cultura pluralista, sejam eles mais marcados pelas monoculturas modernas, têm em comum estes equívocos, que nunca serão os mesmos. Por vezes, aparecem como confrontações diretas, revolucionárias, por vezes, como negociações, culturas sutis, marginais, híbridas. Por vezes, de tanto produzidas como inexistentes, quase não se percebe. Não há uma única forma de resistir, de reinventar e de produzir outros mundos possíveis. Portanto, acredito que um dos grandes desafios que encaramos em nossas trajetórias acadêmicas e de engajamento político, quando pautadas por uma proposta de troca e tradução intercultural, como um processo contínuo de aprendizado e de abertura, é aceitarmos, de fato, o conflito, o equívoco, o deslocamento, o intraduzível, a diferença. Obrigada. Obrigada. Obrigada.